Um salve galera que acompanha aqui o canal do TF Hoje é aquele vídeo na ponte aqui em Volta Redonda Pelo horário que terminou a partida não teve como Fazer nada ontem à noite, então Hoje cedo já estou fazendo vídeo porque daqui a pouquinho está no Youtube Em todas as redes sociais Que vitória hein Que classificação A camisa em verga varal amigo Defensa e Justiça é uma equipe que faz um campeonato argentino Primoroso encontrou o Botafogo De um começo de temporada bem constante Mas a camisa do Alvinegro mostrou todo o seu valor E a goleada aconteceu em solo hermano São sete confrontos, isso mesmo Sete confrontos que o Botafogo não sabe o que é perder Para equipes estrangeiras em competições sul-americanas Quatro pela Libertadores E ontem foi a terceira pela Copa Sul-Americana Desde 2002, 12 Quando o Botafogo foi eliminado pelo Santa Fé Na própria sul-americana Que o Alvinegro não sabe o que é ser eliminado Por uma equipe gringa Então aquele respeito Que a camisa do Botafogo sempre conseguiu com equipes De fora do nosso país Voltou A marca Botafogo voltou a ser respeitada Fora das nossas trincheiras locais Falando um pouco sobre o jogo de ontem No primeiro tempo o Botafogo foi amplamente dominado Pela equipe do Defensa e Justiça Eu até fiz uma postagem Que era até uma vergonha para os técnicos brasileiros A falta de capacidade de montar uma equipe que conseguisse dar dois passos A equipe argentina Conseguiu duas oportunidades Uma cabeçada logo no começo do jogo No erro de posicionamento do Dos vagueiros Botafogo Do Marcelo e do Gabriel Que abro um parênteses Que logo após isso fizeram uma partida Primorosa Primorosa Os meninos Foram perfeitos no jogo de ontem Jogaram muita bola E o Gabriel Que achado Que o Botafogo fez Está começando A se tornar uma boa negociação Essa do Igor Rabelo Apesar do valor Valor em cash De sua negociação Mas a vinda do Gabriel Por dois anos Foi ótima para o Botafogo E no segundo tempo O Zé Ricardo Corrigiu um grande problema Para o Botafogo O que foi? Você vai me perguntar Tiago Frank No primeiro tempo O Marcinho Que fez uma partida Muito ruim Não vou defender mais o Marcinho Parei de defender o Marcinho Os cornetas Sem razão Estava fazendo uma partida Muito abaixo da crítica Porque o Eric Com isso O Botafogo melhorou Naquele setor E as coisas Começaram A mudar De figura Aí você vai me perguntar Pô Tiago Pô Tiago Mudar de figura A justiça Contou com o Eric Contou com o Eric Iluminado O Eric Vive o momento Na carreira Parecidíssimo Com aquele Do Goiás E contou um golaço Do Antológico Prêmio Pusca Toda semana Um golaço Do Alex Santana Está acontecendo Um golaço Primoroso Do Alex Santana Que deu números Finais da partida Ontem o destaque Negativo Foi o Marcinho Que fez uma partida Muito ruim E o melhor Em campo Os melhores Em campo Para mim Em campo Não em campo Os melhores Em campo Foram Os zagueiros Tanto o Marcelo Quanto o Gabriel E claro O craque da partida Foi o Eric Comensões honrosas Para os outros jogadores Jonathan Parece que é um Moleque Joga mais de 100 jogos Com a camisa do Botafogo Jean e Alex Santana Foram perfeitos Ontem Na marcação E com isso O Botafogo Conseguiu O que ele queria Que era Passar para a segunda fase Da Copa Sul-Americana E conquistou Mais um prêmio Com quase Um milhão e meio De reais O clube que está Com as finanças Todas quebradas Isso é um grande prêmio Outro parênteses Quando eu falei Que era melhor Que não ia ser Tão ruim A eliminação Na Copa Na Taça Guanabara Foi devido a isso Porque Deu um tempo maior De preparação Para o Botafogo E a parte física Que era Questionável Ontem o Botafogo Terminou bem O jogo fisicamente Porque fez Três partidas seguidas Com A condição De poder Jogar Uma vez por semana Primeiro jogo De ida Da Copa Sul-Americana Primeira partida Da Copa do Brasil E o jogo de volta Na mesma competição É isso Botafogo agora Espera o sorteio Para definir O seu adversário E diretoria De Botafogo Comprar o Eric É fundamental Porque o jogador Não pode sair Do alvinegro Pelo menos Durante um bom tempo O roxinha é feio Mas o conteúdo do canal Espero sempre agradar vocês Um abraço Tchau